Quero voltar E a minha terra que é tão bela Contemplando lá da serra Outro mundo diferente Ver outra vez A cachoeira que prateia Sua mágoa lua cheia Pelo campo a se espalhar Ver a floresta embriagada de luar Sacudir a cabeleira Como verde cachoeira Essa floresta que adormece solucendo E que a brisa vai beijando Compresteio de acordar Beber o encanto de uma noite no sertão Suspirando uma tensão Que foi feita pra sonhar Ouvir o canto Da rolinha Na mangueira O chamado a companheira Que se esquece de voltar Quero voltar E ver o céu de minha terra Que se estende sobre a serra Pra contar o seu segredo E sob o mangueiro E sob o mangue desse céu Touve estrelado Adorar Estar ajoelhado As belezas do sertão Tirar do peito Num queixume de saudade A tristeza que a cidade Me deixou no coração Prever a lua Que os riachos Vai beijando E os tempos Pratiendo Pratiendo A imensidade